Pose... Seja você, Moleque! Seja você, você! Seja você,助que! Seis, 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 se Eu父, Hel menino, eu sei, sei, sei Eu prefiro, eu nãoino, eu não sei, sei Eu sei, sei... Eu princesa, sei, 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 sei Eu sei, 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 sei Mãe uma mão de mim, a mão de mim Mãe uma mão de mim Que a mão de mim Mãe uma mão de mim Tchau, tchau, tchau